Évora Local TV, canal de notícias da Câmara Municipal de Évora. O Fabrico dos Chocalhos é património da humanidade. A decisão foi tomada hoje pelo Comitê Intergovernamental para a salvaguarda do património cultural e material reunido na Namíbia. O Fabrico dos Chocalhos, uma arte em vias de desaparecer, foi classificado pela Unesco como património cultural e material com necessidade de salvaguarda urgente. A conquista desta distinção facilitará a preservação e proteção desta arte secular, apostando em medidas de salvaguarda e promoção da mesma. A classificação do Fabrico dos Chocalhos junta-se assim a três outros selos de património mundial que a região alentejo já tinha. O Centro Histórico de Évora, desde 1986, as fortificações de Elvas, desde 2012, e o Canto Alentejano, em 2014. O Presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinsá, congratula-se com esta classificação pela preservação da arte chocalheira e visibilidade do alentejo no mundo. O chocalho, que é de facto notável, tem vindo a desaparecer e esta classificação naturalmente leva a uma preocupação de preservação dessa arte. Da parte de Évora, em nome do município, em nome do povo de Évora, dar um grande abraço, uma grande satisfação para a Câmara de Viana, para a Junta de Freguesia de Alcácevas, para todo o alentejo, por mais esta classificação como património cultural do alentejo, que naturalmente vai dar ainda maior visibilidade ao alentejo. O alentejo continua a promover e a defender as suas tradições, o seu património e a sua história, mostrando ao mundo a sua riqueza e beleza, a sua arte e singularidade. A Câmara Municipal de Évora felicita o alentejo, a Vila das Alcácevas e o Conselho de Viana do Alentejo. Évora Local TV, canal de notícias da Câmara Municipal de Évora.